A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo realizou nesta terça-feira uma sessão solene em homenagem aos policiais militares. O requerimento, assinado pelo presidente Leonardo Hoff e pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública Gerson Ptf, Sérgio Hanisch e Volnei Campagnoni, foi aprovado por todos os vereadores. A cerimônia marca o Dia do Policial Militar, celebrado em 21 de abril. Entre as autoridades presentes esteve o Comandante-Geral da Brigada, Coronel Sérgio de Abreu. Receberam uma placa com homenagem por serviços prestados na área de segurança o capitão Jefferson Eroni Gonçalves, o primeiro-tenente Wilson Arinhard, os primeiros sargentos Oswaldo Birajara Oliveira Machado e Marcos Vinícius Vich, e os soldados Maurício Benevides Vost, Gelson da Silva Marinho, Arlindo Weber de Oliveira, Rogério Barros Bonifácio, André Giovanni Frias, Fábio Rodrigo Calegaro, Cíntia Fabiane Furtado, Catiele de Quadras, Samuel Vargas Queiroz e Cristiano dos Santos.